Droga, a água está sem pressão. Alguém ultrapassou o limite de três minutos no chuveiro. Obviamente, não foi o senhor. Poderia ficar a favor do vento? Foi mal, Jeffrey. Eu acho que o meu desodorante está vencido, né? Bom dia. Tia Vivian, dá pra pedir ao tio Phil pra chamar o encanador? Alguma coisa tem que ser feita. Ou desfeita. Jeffrey, poderia me trazer o café? É o que eu estou tentando fazer. E aí, quando vai ficar pronto? Nessa velocidade. Só no dia em que peixes criarem asas e saírem assovinhando por aí. Por que o papai não é igual aos advogados que contratam pessoas e depois processam por maus serviços? Mãe, olha o meu cabelo. Não lava 24 horas. É impossível trabalhar com uma aparência dessa. É, não pode mesmo. Pra te chamarem de bruxa, só falta vassoura. Will, eu detesto estragar o seu desfile de modas, mas esse look está definitivamente ultrapassado. Eu estava tentando tomar o meu banho, mas a água está sem pressão porque alguém ultrapassou o limite de 3 minutos de banho. O Carlton é seu parceiro? O que ele tem que eu não tenho? Bom, pra ser sincero, ele tem uma doença que se espalha pelo corpo todo. E o último desejo dele foi participar desse programa. Antes dele partir pra sempre. Caramba, Will. O que ele tem? Ah, ele... ele... ele tem... ele tem gangrena na perna. Will, pode me emprestar o seu Walkman? Eu vou dar uma volta de oito quilômetros. Pisou na jaca, hein, meu filho? E você ainda diz que é nosso amigo? Aí, na boa, eu menti mesmo. E sabe por quê? Porque eu quero aquele carro. Pra vencer, nesses programas, tem que ser... eu sei lá, tem que ser igual ao Carlton. Não estou entendendo. Esse que é o problema. Sabem... sabem o que o Will está tentando dizer? É... deixe-me escolher bem a palavra. É que são burros. O quê? Não é nada disso que eu estou querendo dizer. Olha, é o seguinte... É que com o Carlton é mais... Carlton, quem é o amigo do Fred Flintstone? Barney Rubel. Quanto jogam num time de futebol? Onze. Quantas letras tem um alfabeto? Vinte e três. Melhor filme de trinta e seis. Grande Ziegfeld. A terceira esposa de Júlio César. Calpurnia. Viram? Tá, você acha que somos burros, né? Acho que está na hora de sair fora. Só que eu sou burro demais para encontrar a porta. Eu acho que se juntarmos nossos cérebros, conseguiremos encontrar a saída. A propósito, pode me lembrar quando eu tenho que respirar? Peraí, o que foi que aconteceu? Eu troquei meus dois melhores amigos por uma porcaria de conversiva? É, pois é. O vento no meu rosto vai secar as minhas lágrimas. Boa sorte. Peraí, peraí, pode parar. Não vai me ajudar? Certamente não. Você tem pouco a perder passando vergonha em público. E eu, por outro lado, tenho um futuro. Em oito anos eu me formo pela Harvard e começo a trabalhar com Clarence Thomas. Somente alguém com a mais alta dignidade teria chance. Ou com um bumbum bem durinho. Seja como for, estou em excelente forma. Peraí, Calton, qual é? Vai querer que eu implore? Eu não sei. Tenta. A gente vê. Tá bom. Eu imploro que você se lembre de sábado à noite, quando você chegou em casa às dez horas, mas a sua cueca só chegou na manhã seguinte. Que os jogos comecem!